O programa começa com a segunda matéria da série sobre vocações. Ter vocação não é somente uma escolha. Para a igreja é um dom, um sinal divino. Ao optar pela vida religiosa, não existe um vestibular ou teste específico que analise o jovem. Quando decide ser padre ou freira, ele procura a igreja e relata sua decisão. Acontece um primeiro contato com a paróquia de origem. Quem apresenta o candidato ao seminário é o paroco, o administrador paroquial. Ele é que faz esse primeiro contato. Então, já na apresentação, está implícita uma certa confiança naquele candidato. Então, o padre conhece o rapaz, ele conhece a família, sabe um pouco da história pessoal, se realmente há a possibilidade de continuar nesse processo formativo. E apresentando para o seminário, aí sim, vão iniciar certos encontros, que acontecem certamente a cada dois meses, três meses, no seminário, já para ajudar um pouco a se habituar à vida da casa, aquilo que é normal. Então, esses encontros, eles acontecem com interessados que já concluíram o ensino médio, ou que ainda estão a concluir. Então, existe uma equipe que organiza esses encontros e que termina sendo uma convivência no seminário, ajudando a discernir um pouco sobre a vocação, para fazer com que o candidato, o interessado, tenha uma certa convicção, tenha uma certa clareza. Ao ingressar, o jovem começa a receber acompanhamento de psicólogos, formadores e mestres, sempre avaliando e orientando durante os anos de estudo. Nós temos quatro dimensões que nos ajudam nesse processo de formação. A dimensão espiritual, a dimensão intelectual, a dimensão humana e também a pastoral. Então, nós vamos avaliar um candidato a partir dessas quatro dimensões. E aí, a gente vai tentando perceber se existe realmente uma certa identificação dele com aquilo que nós chamamos vocação sacerdotal. Primeiramente, ela tem um contato com a mestra de noviça, que, no caso, agora é a irmã Maria Francisco Clara. Então, esse primeiro contato é a jovem. Ela é informada, a irmã começa a passar informações da ordem. E marca também... Elas têm um trabalho mensal de acompanhamento. Então, esse acompanhamento é exatamente essa preparação para o ingresso na ordem. Seguir a religiosidade requer convicção e discernimento. Uma freira estuda cerca de dez anos até se formar. A postulante Manuela já está há quase um ano e meio no Convento das Clarissas. De acordo com a mestra, acompanhamento da mestra, então, ela vai ser apresentada à comunidade e a comunidade vai decidir se realmente ela pode ou não continuar. Então, ela vai para o noviciado. E também, ela muda de uniforme. Ela vai receber o hábito, porém, com o véuzinho branco. E aí, ela recebe o novo nome. Se a mestra acompanha, passa para a comunidade, como está a situação da formanda. Então, se ela estiver apta para a profissão temporária, então, chegará a vez dela fazer a profissão temporária. São seis anos de votos temporários. Terminando essa segunda etapa de formação, então, ela vai, a comunidade vai ver se realmente ela tem condições, está em condições de fazer a profissão definitiva na ordem. A decisão de seguir a vida religiosa pode surgir quando se participa de atividades da igreja, da catequese, ajudando a comunidade. Eu comecei nessa caminhada, nessa descoberta vocacional, por volta dos 14 anos de idade, no retiro para jovens, no período de carnaval. O padre que foi celebrar no retiro, ele fez o convite para o encontro vocacional. E eu, por curiosidade, quis participar e daí iniciei uma caminhada. Eu fui sentindo um desejo de servir de uma forma mais radical, digamos assim. Não só em dias determinados, não só por um período de tempo, mas com toda a minha vida. Quando o jovem busca servir a Deus, nem sempre recebe o apoio necessário para a vocação religiosa. Então é sempre muito difícil para a família, para os amigos, para quem convive com você, aceitar isso, né? Eu sou filha única, então para minha mãe isso foi um baque horrível e também para os meus demais familiares. Essa decisão envolve não somente o aspirante, mas também toda a comunidade que ele servirá. Antes de ingressar no sacerdócio, no convento, o jovem precisa... Ter clareza se realmente é uma vocação e também quais são as opções que existem dentro da própria igreja para alguém que tem o desejo de se dedicar um pouco mais, de modo intenso. O mais importante é ter em mente que não é a única forma de servir a Deus através do sacerdócio, como padre, mas há outras formas também de servi-lo, que também é vocação. Mas é importante para o candidato, que a gente dá o nome de candidato, a essa vida religiosa que ele procure conhecer a si mesmo e daí ter uma intimidade com Deus. Ela ter confiança em Deus, né? E segundo, procurar pessoas que orientem, um sacerdote, eu mesmo, uma comunidade religiosa, uma irmã. Busque a Deus em primeiro lugar. Jesus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e o resto será acrescentado, né? Então, que busque a Deus. Busque lutar e não tenha medo, porque uma coisa que nos impede sempre, principalmente quando a gente está começando, é o medo. O medo de como vai ser meu futuro, o medo do que vão pensar de mim. Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ter uma estabilidade quando eu ficar mais de idade? O que é que vai ser? Não tenha medo, se entregue. Quando a gente decide abraçar a vida religiosa, quando a gente decide seguir a Jesus Cristo, a gente tem que renunciar mesmo a essas seguranças. Por isso eu te sigo, peregrino do amor.